Eu já ouvi tanta coisa aqui que desfiz tudo o que eu ia dizer. Primeiro, eu quero agradecer ao senador Requião pela fala que fez aqui da solidariedade. Segundo, dizer que nós não estamos pedindo piedade de ninguém. Nós vamos enfrentar a comissão de ética. Agora, a comissão de ética é que talvez tenha que se envergonhar se nos condenar. Porque o espetáculo que promoveu na questão do senador Aécio Neves está na memória do povo. Não é possível que o que nós fizemos aqui ontem seja mais grave do que um senador gravar uma voz dizendo que manda matar, se delatar, a mala de dinheiro sendo entregue. E ele, apesar de dizer que era para pagar advogado, ele não depositou nem na conta dele nem na conta do advogado. Foi depositado na conta de um outro senador, da empresa de um outro senador. De onde se pode deduzir uma associação qualquer aí. Então, não tenho, não tomo envergonha do que fiz ontem aqui. Eu não sei o que as pessoas têm contra a marmita. Acho que nunca precisaram comer de marmita, talvez. Porque isso aqui não é um santuário, eu já disse. Isso aqui já teve espetáculos horrendos. E eu vou repetir, porque muita gente não ouviu o que eu falei agora na parte. Aqui já mataram o senador. Aqui todo dia eu vejo o senador aqui chamar outro para a briga, para o braço, vão parar ali fora. E no microfone, vamos lá fora, me enfrenta como homem. Aqui, numa comissão que teve um dia aqui, que eu tive a oportunidade de ver, um senador voou para bater no outro. Um senador, o outro ministro na mesa de uma audiência pública. Foi preciso um outro terceiro se entrar no meio e separar. E não teve comissão de ética para separar. Que eram homens, talvez. Só mulher quebra decoro, né? Homem não quebra. Então, nós enfrentaremos a comissão de ética com todo o direito que temos de defesa. E não estamos pedindo piedade a ninguém. Porque não precisamos de piedade. Eu quero dizer aqui, falar da questão do Lula. O Moro não fez justiça, fez politicar. Porque se ele fizesse justiça, ele não podia condenar sem prova. Porque ele mesmo diz nos autos que não tem prova. Agora se condena por corrupção. Já as provas que andam por aí, ninguém considera as provas que andam por aí. Robustas. Mas não vem ao caso. Então, o Moro já tinha decidido isso. Essa sentença estava pronta há muito tempo. Ele simplesmente estava esperando uma hora certa. E aí, como tudo que aconteceu ontem, ele aproveitou para ser hoje. Mas essa sentença faz muito tempo que está pronta. E não é de se duvidar que ele pode mandar prender o Lula. Porque o troféu dele é ver Lula algemado. No dia que ele tiver uma fotografia do Lula algemado, aí ele pode encerrar a Lava Jato. Mas, sim, nós vamos lutar. Nós vamos trabalhar para o Lula ser inocentado na segunda instância. Porque tudo isso é para tirar Lula da cena política. Não tem outra forma de enfrentar. Não tem nem candidato a oferecer para a sociedade. Golpe. Alguém falou aqui em golpe. Golpe foi dado aqui com a presidenta eleita. Isso, sim, foi golpe. Um golpe articulado, minimamente, 14 meses preparando para dar um golpe. E botaram lá uma pessoa que se revelou o que se revelou. Que também está negando. Não pode negar que a voz é dele, que está gravada. Mas está aí tentando se salvar. Está comprando o deputado à torta e a direito para se salvar da Comissão de Ética do Senado e depois, no plenário. E vai se salvar, talvez, mas está com um inimigo dentro de casa. Porque é o vice-presidente. O vice-presidente está se preparando para tomar o lugar, para dar o golpe nele também. Quer dizer, pagando, ele vai receber na mesma moeda. Porque o Maia já está se preparando para ser o presidente da República. Falar da reforma, dizer que a gente engana ou não. Quem enganou os trabalhadores foram os senhores que votaram a favor, que venderam um acordo que agora não existe mais. Porque o presidente assinou um acordo, o líder e vários senadores assinaram aí um acordo, que era o compromisso do presidente da República. E agora o presidente da Câmara disse que não tem nada disso, que não vai mexer na reforma. E alguém aqui dizer que o presidente da Câmara não pode. Claro que ele pode. Aqui nesta casa já se devolveu medida provisória. Por que o Rodrigo Maia não pode devolver a medida provisória que foi mandada? Porque eu acho que nem iam mandar mesmo. Ali tudo foi um acordo para enganar as pessoas, dizer que... Porque se essa reforma fosse boa, não precisava daquele acordo. Se reconhece que a reforma não é boa, tem pelo menos 12 itens ali que reconhece que não presta. O que é contra o trabalhador? Vão se propõe a mudar, mas não vão mudar, porque o mercado está exultante, o mercado está aqui dentro. Claro que quem é empresário está feliz. Dizer que é bom para o trabalhador o negociado sobre o legislado precisa ser muito ingênuo. É gente que nunca trabalhou na vida, sempre nasceu empresário, herdou. Então, aí pode dizer uma coisa dessa. Porque nenhum vai negociar acima da lei. Vai negociar abaixo com um trabalhador que não tem poder de barganha. Categorias que têm o poder de barganha, tudo bem. Conseguem. Vão lutar para conseguir reconquistar o que perderem. Mas tem outras categorias que vão se submeter ao que os patrões quiserem. Porque dentro da empresa, patrão e empregado, não há igualdade. Não venham me vender essa mentira porque não existe livre negociação entre desiguais. Dentro da empresa, o empregado é um subalterno que só vai dizer sim, senhor. E uma senadora que falou aqui também, eu quero só corrigir uma fala, inclusive falei com ela pessoalmente, que hoje na comissão, o que eu falei é que, não disse que a insalubridade é uma micharia, eu disse que as mulheres podem até querer trabalhar em local insalubre para ganhar mais, porque precisam desse dinheiro para complementar a renda, que é pouco. E porque é pouco, o que podia ter sido aprovado aqui, era que os patrões, enquanto ela estivesse afastada, não tirariam a insalubridade. Já tem categoria que conquistou isso. Eu fui sindicalista há muitos anos da minha vida. Tem categoria que conquistou isso. A pessoa é afastada do local insalubre, mas fica recebendo até que ela volte, porque ela não se afasta porque quer. Então, o patrão moderno tinha que fazer isso. Vem falar em modernidade aqui, nós estamos voltando ao tempo da escravidão, porque tudo vai ser permitido. Este país tem escravidão. Sem ser permitido, imagina com uma lei que abre todas as possibilidades. Então, não estou dizendo que são todos os patrões também. Temos patrões modernos. Eu sempre fui trabalhadora na minha vida, tive muitos patrões. Tive patrões bons, tive patrões ruins. Mas, infelizmente, tem um setor do empresariado que tem uma memória escravista. Então, é para explorar. Vão gerar emprego. Ninguém disse onde que vai gerar emprego. O que vai acontecer é que as pessoas vão se pejotizar e vão contratar as pessoas. E quando a gente diz que não tem 10% de terceiro, é isso. As pessoas vão ter um CNPJ e vão ser contratadas pela empresa para fazer limpeza, por exemplo. Uma pessoa, que é uma empresa pequena, por exemplo, uma pessoa faz a limpeza. Agora, ela é responsável por ela mesma, porque ela é uma empresa. A CNPJ virou empresa nesse país. Não é à toa que no Bolsa Família disseram que tinham 10 mil empresários recebendo. Mentira! 10 mil CNPJ é porque as pessoas têm o CNPJ do sindicato, da associação, do partido, vinculado a seu nome. Eu fui presidente do PT até o mês passado. O CNPJ é no meu nome, é vinculado ao meu nome. Aí diz que tinham 10 mil empresários recebendo. Coisa nenhuma. E agora as pessoas estão com dificuldade de ser reinseridas, porque os prefeitos estão se aproveitando para não... Não é do seu lado, não é do seu time. Eles não reinserem. Está provado. As pessoas são presidentes de associação de moradores, de associação comunitária. Estão fora do Bolsa Família. Então, vai ser a mesma coisa. A propaganda vai ser milhares de empresas se instalaram no país, porque vai aparecer aí o CNPJ. Grande mentira. Ninguém está aqui. Ninguém é bobo mais nesse país, né? Infelizmente, nós temos muitos meios de comunicação, muitas formas de se comunicar, de passar informação. Acho que não precisa assumir. Vamos ver. Vamos ver daqui a quatro meses, quando ela passar a vigorar. A gente vai ver realmente o que vai ser essa reforma. Mas, pelo que eu conheço de trabalho assalariado, não tem coisa boa para assalariado aí. Coisa nenhuma. Por último, eu queria dizer que a senadora também que falou aqui, que se a gente voltar ao governo, vai virar a Venezuela. Nós governamos 13 anos. Meio de comunicação nunca foi tão livre. Aliás, algumas redes que estavam quebradas se recuperaram no governo do PT. Redes, grandes redes que estavam quebrando. O Ministério Público, quem equipou o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, foi o governo do PT. Está aí agora, sem dinheiro, nem para emitir passaporte, nem para fazer uma operação de fiscalização nas estradas. Então, é preciso que a gente coloque as verdades, as coisas no seu devido lugar. É preciso que a gente debata, e tudo que nós queríamos ontem era debater uma emenda para este Senado não ficar. Isso sim que é vergonha. O Senado abriu mão de ser casa revisora. Não mudou uma vírgula da reforma e, por isso, está sendo golpeado. Sim, agora está sendo, porque rodou um acordo fajuto aqui que o outro já disse que não vai acontecer coisa nenhuma, que não vai mexer uma vírgula na reforma. E se ele quiser, não vai, porque ele pode. Tem poder. O presidente da Câmara tem poder, como o presidente do Senado teve poder de devolver a medida provisória. Muito obrigada.